ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Crise no comércio faz lojas e empresas fecharem as portas. E a taxa de desemprego do Estado sobe, já é a quinta maior do país. Panimecânica faz passageiros incendiarem ônibus na zona leste de Manaus. E na zona norte, polícia cumpre mandado de reintegração de posse e retira 200 pessoas de terreno. Empresas de bebidas esperam aumentarem até 8% as vendas nesse carnaval. E ainda vamos ver como vai funcionar a fiscalização de trânsito durante o feriado de carnaval. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. A crise no comércio tem feito muitas lojas e empresas fecharem as portas. Já são mais de mil lojas e quase 6 mil empresas fechadas. Quem ainda tenta manter o negócio tem buscado se reinventar. Lojas fechadas ou com placa de aluguel. Esse cenário agora faz parte do vai e vem de gente no centro de Manaus. Foi para não fechar que este empresário transformou a loja dele em duas. Essa está quase pronta para alugar. Eu dividi a loja no meio, que é para diminuir a despesa e os funcionários. Eu tinha 16 funcionários, hoje eu tenho só 6. Foi por causa da crise econômica que o movimento caiu bastante aqui na área central de Manaus. Eu acho que a falta do dinheiro, porque a gente só faz as compras com dinheiro, né? As vendas no comércio no centro caíram 6,2% em 2016 em comparação com o ano anterior. Resultado, demissões e lojas fechadas. Quem mais fechou as portas em 2016 foi o comércio. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o varejo do Amazonas registrou o fechamento de 1.600 estabelecimentos com vínculos empregatícios. O número é três vezes maior do que o registrado em 2015, quando 491 lojas fecharam as portas. Representa desemprego, representa perda de renda para o cidadão e, acima de tudo, os negócios se encolhem de tal maneira que afeta a própria arregadação do estado do Amazonas. A expectativa dos lojistas é que essa crise passe logo e como essa banda de carnaval que deixa alegria. A animação é tudo que nós precisamos. A animação é tudo que nós queremos hoje em dia. Vai levantar nosso astral. E já tem empresários superando a crise. O Edson transformou essa loja em galerias. No final do ano nós inauguramos um empreendimento, uma galeria, aqui na rua Doutor Moreira e eu acredito que essa crise está começando a ser quebrada. E a aposta da Edneia é num salão de beleza. A gente tem que apostar, né? Mediante a crise a gente não pode desistir nunca. Gunter investiu em uma loja de roupas fitness. E olha, é possível vencer a crise. O empresário já vai abrir a segunda loja. Começou lá atrás, numa primeira loja menor, né? Depois viemos pra cá, ampliamos. E graças a Deus eu tenho a agradecer nossos clientes. Não foram só os lojistas que amargaram o 2016 difícil na economia. Os microempresários também. No ano passado, 7.990 empresas individuais foram abertas no Amazonas. Mas 5.900 delas fecharam. Mais de 80%. A falta de planejamento, a falta de conhecimento na gestão do negócio e a falta de tecnologia são fatores que motivam esse grande número de fechamentos. Pior ainda, o Amazonas possui a maior taxa de mortalidade de empresas no país, 33%. Enquanto a média nacional é de 23%. Segundo o SEBRAE, 80% das microempresas no Amazonas estão na informalidade. O que prejudica quem trabalha na formalidade. Essa alta informalidade, ela causa distorções no mercado. Por um lado, ela continua movimentando a economia, né? A empresa na informalidade continua tendo faturamento, né? Gerando alguns negócios, mas em compensação ela não paga tributos. E ela não pagando tributos, ela afeta a arrecadação do Estado e afeta os serviços que o Estado tem que prestar. E de altos e baixos que o comércio amazonense vai superando a crise econômica. E olha, mais de 200 mil pessoas perderam emprego ano passado aqui no Estado. A Amazonas tem a quinta maior taxa de desemprego do país. Geraldo é soldador profissional e está desempregado há quase um ano. E para sustentar a família, aceita qualquer oportunidade. Minha profissão é soldador, mas agora o que pintar para mim eu estou aceitando. Porque a gente tem que escolher emprego, né? Porque a situação está difícil. Já Israel é engenheiro de produção. E desde novembro, não aparece nada para a área dele. O jeito é tentar uma vaga em outros setores. Eu prefiro trabalhar na minha área, né? Mas como o mercado não está oferecendo muita alternativa, o que apareceu eu estou pegando. No Cine Amazonas, 300 pessoas vão em busca de emprego todos os dias. Já nessa empresa de recursos humanos, no mínimo 100 desempregados disputam uma vaga no mercado de trabalho. A qualificação é muito importante, visto que tem mais facilidade de ingressar no mercado. As pessoas qualificadas têm mais chance de ingressar no mercado de trabalho. De acordo com o IBGE, no ano de 2015, o número de pessoas desocupadas era de 153 mil. No ano passado, esse número aumentou em 70%, chegando a 261 mil desempregados. A taxa de desocupação hoje no Amazonas é de 14,8%. A maior da história aqui no estado. Apresentam resultados negativos, apresentam uma redução da atividade econômica e essa é uma das explicações para que a gente tenha, então, tanto uma elevação dessa taxa de desocupação, quanto uma redução dos níveis de renda dos trabalhadores. Um dos fatores que contribuem para o aumento do desemprego é a queda do número de pessoas trabalhando com carteira assinada. Isso é um reflexo do momento econômico que o país e que o nosso estado vive. Então, a gente teve uma redução das pessoas no trabalho formal e, consequentemente, a gente tem mais pessoas, em alguns casos, entrando para a informalidade. O rendimento do trabalhador do Amazonas também caiu R$ 185,00 em um ano. De R$ 1.755,00 no fim de 2015 para R$ 1.570,00 no mesmo período de 2016. E uma adutora da Avenida Cosme Ferreira, no Coroá, do Zona Leste, aqui de Manaus, voltou a romper ontem à noite. Técnicos da Manaus Ambiental começaram os reparos na área ainda de noite. Parte da avenida chegou a ficar alagada. Os serviços terminaram antes das 8 da manhã de hoje. Uma cobertura de cimento foi colocada na área. A adutora deve ser desativada, mas o abastecimento de água naquela região da cidade não deve ser afetado. Os trabalhos no local vão ser retomados hoje à noite. A seguir, polícia retira 200 pessoas de terreno no Nova Cidade. E ainda nessa edição, como vai funcionar a fiscalização de trânsito no Carnaval? Já, já. E ainda nessa edição, como vai funcionar a fiscalização de trânsito no Carnaval? Já, já.